O carrinho aí ó, aqui ó, aí ó, filma, 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 filma aí, calma aí, calma aí. Olha aqui, olha aqui, olha o corpo dele ó, olha aqui, manso ó, manso, super manso, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, olha aqui. O que aconteceu aqui na igreja? A almofada explodiu? Alguém explodiu a almofada? A almofada explodiu? Foi isso? Alguém explodiu a almofada na igreja? Olha que chegou! Olha que chegou, 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 é a mãe, é a mãe. O que ele tá fazendo aqui? Vamos ver? Vai ficar assim. E aí